Agora chegou a hora de muito Rock'n'Roll. Vamos lá, tudo pronto? Com vocês, Banda Salt! Valeu, obrigada. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é o efeito da caixa? O que é o efeito da caixa da bateria? Boa noite. 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 Música Look at it too, I can read you by Look at it too, I can read you by Look at it too, I can read you by Don't leave false illusions behind Don't cry, I intend to lie So far I've never liked it before Cause I ain't gonna live anymore Believin' sorrows with lies Cry of the pain of the semen I am the eye in the sky Look at it too, I can't change your life I am making rules Delayed fools I can't change your life And I don't need to sing anymore I don't know that I can't read you by Look at it too I can't read you by Look at it too I can't read you by Look at it too I can't read you by I am the eye in the sky Look at it too, I can't change your life I am making rules I am making rules Delayed fools I can't change your life And I don't need to sing anymore And I don't need to sing anymore I am making rules I can't change your life And I don't need to sing anymore I am making rules I am making rules I am making rules I am making rules Amém. Aventa só um pouquinho Aventa só um pouquinho o retorno Aqui pra mim, da minha voz, só da minha voz Um pouquinho aqui pra mim Obrigada aí a galera que tá aqui com a gente, na frente, curtindo o som da gente Obrigada aí Aventa só um pouquinho Aventa só um pouquinho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Amém. 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 o 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 galera show galera dos anos 80 aí tá curtindo tira não tira não tira não show o o o o o o o o o Obrigado. 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 Valeu, galera. Obrigada. Evento bonito. Eu adoro, particularmente. Eu amo eventos de motociclistas, porque a galera é sempre bonita. É uma galera que curte música, que vem pra cá pra curtir o som. É muito bom participar disso, viu? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Shout. Se inscreva no canal. Thank you. 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 A gente vira para a galera para fechar aqui a noite com a nossa banda Charles e estilo de pop humana para vocês. A gente vira para a galera. 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 E aí 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 E aí